A gente está aqui no Tribunal de Contas, junto com o deputado Eberto, os colegas aqui, representando aqui o protocolando, o documento aqui das duas férias de vinho, que foi retirado da gente injustamente, e agradecendo aqui a presença do deputado aqui para representar junto com o Tribunal de Contas o nosso pedido. Eu é que agradeço a vocês a oportunidade mais uma vez, de estar junto com esses trabalhadores e trabalhadoras, que mais uma vez têm o seu direito covardemente arrancado por esse governo. Nós, através dessa representação, pedimos aos nossos conselheiros que devolvam a esses trabalhadores e a essas trabalhadoras o seu direito, legítimo direito esses. Portanto, temos a certeza absoluta que com essa peça, justiça será feita. Conte conosco, forte abraço, estaremos juntos sempre. Muito obrigado.